Bom dia, Leste e Nordeste, mina! Sobe o som, amigo! Na hora boa, na hora sagrada! Na hora do almoço, pratão de comida, garrafinha d'água! É o Balanço Geral chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, você já sabe, Jequichonha, Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, aquele show de informação, notícia atualizada, tem! Tem entretenimento também, afinal, isso aqui é o Balanço Geral, com assinatura da pioneira TV Leste. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, Massulo! Eu aqui e você aí, parceria que deu certo! Não me abandone, vem comigo! Começou a semana, que delícia! Segunda-feira, 24 de julho de 2023. Eu gosto de segunda, eu gosto, eu gosto. O BG já está no ar, começamos com imagens da nossa câmera instalada no prédio da emissora, aqui da TV Leste, do Sistema Leste de Comunicação. Rapaz, é o quê? Deu um chuvisco aí, desde sábado para domingo e domingo para hoje, né, Lamoninha? Bem chuvisquinho mesmo. É assim, só para sujar o carro da gente, né? É, mas refrescou, refrescou, refrescou. E aí, meu diretor, vai chover mais, será? Vai sim, ele disse. As nuvens estão carregando. Estão carregando. Igual celular. Se tirar da tomada, já era também, olha lá. 25 graus de temperatura. Viva a nuvem, viva a chuva, viva o balanço geral que está no ar. Umidade relativa do ar varia entre 48% e 98%. Vem comigo que tem informação no ar. É, e o balaio está cheio, ó.